Salve, gordinhos e gordinhos da Fabriciola, tudo bom com vocês? Começou mais um vídeo! É Natal, mas antes tem um recado. No domingo, saiu um vídeo show de bola, em que falamos tudo sobre o Natal e nossas comemorações. E mensagens pra ele. É, e fizemos piadas. Se você não assistiu ainda, vai lá, tá? O link do vídeo está na descrição deste vídeo, tá bom? E não se esquece de deixar aquele grande like, compartilha e comenta com a hashtag aí, gordinha. Hashtag Feliz Natal. Muitos comentários, gente. A gente precisa, né? É um dia muito feliz, não é mesmo? Exato. Não se esquece de se inscrever no botãozinho vermelho aí embaixo, assine o sininho. Também está aparecendo em todas as redes sociais, os links também estão na descrição, que a gente faz lives gratuitamente ou no Facebook ou no Instagram. A gordinha sentou depois do início do vídeo, porque ela começou a ficar zonza. É, e eu não gostaria de desmaiar no meio da gravação e aí ter que cancelar tudo, né? Aqui não é comemorado muito o dia 24. Não, a véspera de Natal aqui nos Estados Unidos é mais assim, alguns cristãos vão em cultos especiais nas igrejas, à noite e na véspera, porém muitos não vão. E também algumas famílias, inclusive a nossa, gostam de abrir as meias natalinas na véspera de Natal, à noite, antes de irem dormir. É, essa daqui, certo? Exatamente. E vamos começar por quem? Pelo Barclay! Vamos lá! Barclay! Barclay! Barclay, não, não vai cheirar a sacola, tem água aqui pra você. O que que é? O que que é, Barclay? O que que é, Barclayzão? Oh, senhor, Barclayzão, olha, Barclayzão! É petisco! Petisco! O que é isso, Barclayzão? O que é isso? Oh, meu Deus! Sip, shake. Oh, que dói! Oh, vai experimentar? Vamos ver se gostou. Eita, parece que gostou, não é mesmo? É a meia da gordinha. Eita, nois! Oh! Uau! Esse creme aqui é de maçã e flores. Esse aqui é de... O que que é mesmo? É de frutas. Piscis! Tu nem gosta, né? Ah, nem um pouco! Meu doce favorito! De chocolate com recheio de peanut butter, que é tipo, pasta de amendoim. É quase paçoca, só que mais cremoso. Uh! Mais chocolate! É, as pessoas sabem que você não gosta, né? Ah, nem gosto. Nem um pouco. Tá escrito aqui... O legal é que tá em espanhol, é que dá pra ler em português, né? Chocolate e amargo. Pronto, tá em português. Chiclete! Chiclete! Eu sempre mastigo o chiclete, gente. E ela gosta dessa marca aqui. Sim, é gostoso. Minha meia, né? Como eles falam que é meia. Hum! Chocolate branco. É. Só que é diferente da Abby, que é preto, né? Eu gosto de chocolate branco. Ele acha que todas essas meias são pra ele. Eee! Adoro esse chiclete, gente. É muito bom. Se você vier nos Estados Unidos, compre que é bem gostoso. Ele acaba o sabor muito rápido, mas é muito bom. Chocolate! E esse é chocolate ao leite, galera. Quem assistiu o vídeo do domingo, vai entender por que eu falo que essas datas são... Né? Ruiz para a dieta. Vamos partir pra amanhã já? Como é isso? Que amanhã tem mais comida e muita coisa. Que amanhã é o dia. Tadadá! Ah! Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Dashing through the snow, in the one horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Merry Christmas! Eee! Rikki, safe for people in Brazil in the channel. Feliz Natal! Feliz Natal! E eu gosto de peru grandão. Exactly! Começou o Natal. Olha só a comidinha. A Gordinha já tá desesperada aqui. Né? Aqui são alguns biscuits, os pães que tem. E rolls, que são pães, assim. Esse é o pão, assim, que todo mundo... Esse é o que eu mais gosto, que ele lembra muito o Kará, gente. É, e é completamente tradicional no país inteiro. Agora, esse pão aqui, que é biscuit, é tradicional somente aqui no sul. Purezinho de batata. Presunto falso, que é presunto de peru. Que a ave não come porco. É. E aqui é uma... É uma geleia de oxicoco. Os portugueses vão entender, os brasileiros não. Não, é... É cranberry... Não fala que os brasileiros não, porque talvez podem conhecer. É, que é muito raro você encontrar isso no Brasil. É, muito raro. Aqui tem um pouquinho de brócolis com queijo. Aqui é o tal do stuffing. E o Ricky vai comer tudo. Em Porta... This is your plate? Thank you, Frank. Huh? This is your plate? This is... This is his plate. Yeah. I eat all. Tem o peruzinho. Oh, peru. E aqui sim, o verdadeiro presunto. You like presunto? No. Ham? Ham, yes. Oh, you worry. Você perdeu a confiança dela. Nós vamos comer, porque daqui a pouco tem aquilo ali, gente. Que todo mundo aguarda, que são os presentes. Iremos começar pelo nosso amigo Rick. E pra começar, vamos lá. It's for you, Rick. Oi. Oi, sir. I did not expect this. Oh! Thank you. You're welcome. You're welcome. It's for me too. Merry Christmas, guys. Merry Christmas. Thank you for this. It's very nice. Oh, this looks good. This looks good. Oh, my gosh. Now you're talking my language. There we go. Let me see. Want to hear about Shelley? Oh, yeah, yeah, yeah. So this was our idea to give you a little introduction to Brazilian classical music. Are you guys going to introduce me to her? Yeah? No, no. No, literalmente. Oh, no. No, we can't. This is Samba Vol. 2. Samba Vol. 2. You like it? Oh, I'm excited. This is really exciting. A great gift. How do you say it? One present shape. Yeah! Oh, first. Yeah, that's for your friend. A lot of creative cards. Oh, there's the cards. The bag is very pretty. I like the bag. Okay, cherry blossom. Oh. Oh. You want to borrow it? You like? I like, yeah. And this. We thought that could be nice for you to get off. This is about you. Oh, no. It's not a joke. It's not a joke. It's not a gag. Yes, it's got to be. No, it's not. You really gag. And maybe you'll cry. I'm serious. I don't think you'll cry. I'm maybe. Oh, boy. I did. You'll cry. I was afraid you wouldn't like it that much. That's so sweet. I want to go back. I know you do. I know, friend. Oh. You like it? And the color is fair. Now you're sitting? Now you're sitting in your heart. Yes. It's a city notal dela, gente. The internet. In the Amazon. You can find anything on the internet. That's so sweet. It took us a while to find it. It's not something a lot of people look for. I like it. Thank you. You're welcome. Very well. For all. You're welcome. Merry Christmas. It's such a sweet gift. It's bittersweet. I know. Like it? Like it. Your time, gordinha. My time. Senti. I sent that to you correctly. The first present is this. Open it. This is something you saw a lot. You asked a lot for me. Then I went to buy it. What? You showed me a lot of this. Remember? What does that mean? But it's really beautiful. And I dropped a lot. You liked it? I love it. Oh my God. Oh my God. It's so good. Oh my God. São meias quentinhas. Creme para o corpo. E perfume. Obrigada. Oh my God. Oh my God. Oh wow. Eu acho que é assim que se fala, é francês, então eu estou tentando falar com sotaque português, a língua é francesa e não dá. E aí o nome é Happy, que é feliz, e o cheiro é baunilha com madeira, uma certa árvore e mais algumas coisas. E é muito, assim, é um cheiro que dá vontade de comer. Agora isso aqui? O que é isso? Não, não, é forte. Pesado? Que isso, gente do céu! Que desculpe! Isso é adorável. É oficial. É oficial dos Peanuts. É oficial! É oficial. Mostrei a frente para as pessoas verem. Amigos, porque os dois são amigos. Eu sei que você não gosta de amarelo. Nesse! Amei! Boa sorte! Isso foi outra coisa que você viu e ficou me implorando por isso. Só abre! Abre com todo amor e carinho. Oh my gosh! É um prato de colecionador, galera, do Snoopy oficial. Com um cookies do próprio desenho, né? Sim, porque o Snoopy tem um, assim, ele ama, ama cookies. Ele ama. Então, tipo, é muito, assim, faz muito sentido para quem é fã ter as bolachinhas como prato em que você deve colocar as bolachinhas. Esse amigo falou, eu queria tanto, lembra? A gente andando também no Walmart. Oh, olha, tem um desenho aqui. O que? Isso é uma coisa que faz muito tempo que você não tem. E provavelmente você vai gritar muito quando eu abrir. Boa sorte. Deixa eu passar para as pessoas primeiro. Olha isso, gente. Tá vendo aí o que que é? Pode olhar. You're right. Como assim, gente? Do céu, caramba! Como que tu fez essa coisa mágica assim? Caramba! Não! Mano do céu! Mano do céu! Como? Isso não existe nos Estados Unidos. Tem na Amazon para vender. Fantástico, fantástico! Eu estava com tantas saudades com essas fãrinhas. Você não tem noção. Você tem noção, né, amor? Mas você está aí no Brasil com tanta sorte, podendo comer produtos dessa marca todos os dias. Vocês não tem noção do que é morar no país. Eu diria que essas coisas não são fáceis de se encontrar. Tá bom, calma, calma. Tem que se tivesse? Eu tenho que se tivesse. Ah, só não chora. Só isso que eu vou. Não chora? É, não se tivesse. É de mil. O que? Não! Oh, meu Deus! Eu não vou com a Waffle Maker! É, eu tenho a máquina de waffles, certo? Ela ganha no aniversário. Sim, e agora eu tenho a peça que acompanha lindamente a máquina de waffles. Uma máquina de grilled cheese, que é um sandwich de queijo que a gente faz aqui. Mas lembrando que dá para fazer também qualquer tipo de sandwich, não é só isso? É, mas tipo, o foco dessa máquina é o seu enche-queijo, que é tão famoso e amado aqui. E aí? Ah! E aí? Fantástico! E aí? Fantástico! Você não tinha essas coisas, né? Não, obrigada. Tem mais um pra chegar que vai chegar depois do Natal. Oh, é? Sim, não chegou. Vai ter que chegar um pouquinho depois. Que aí a gente mostra no próximo vídeo pra eles, né? Nossa, que legal! Obrigada, amor! Ok, meu tempo. Quem é o primeiro? Quem é o primeiro? O primeiro? Oh, obrigado, amigo. Eu nem gosto disso, né? Oh, eu gosto. Eleven! Obrigada, amigo. Você é bem-vindo. Eu amo Eleven. Obrigada. Oh, você é bem-vindo, espécie. Agora a gordinha. Vamos começar pelas coisas pequenas. Não, ok. E a gente... Não, não vamos fazer isso. Oh, o perfume. Oh, né? Corvo. O perfume não se sente bem, por favor. Black. Oh, legal. Olha que legal, gente. Muito chique, né? Vamos ver o seu trabalho. Ah, eu sei onde vamos. Eu não sei o que fazer. Essa base, ele ama. Muito bom. Vou ler as etiquetas, porque eu esqueci de algo amoroso. Eu sei ouvir outra. Não, eu não tenho nada. Eu tenho a minha. Eu não tenho a minha. Eu não tenho a minha. Eu não tenho a minha. Cuidado, tá enrolhado. Então não puxa com tudo. Obrigada. Eu acho que eu já sei o que é. O que é? Um jogo. Não sei. Não se esqueça, ele é um gamer. Essa é a cidadania não oficial de todo brasileiro. Esse é o seu documento não oficial de cidadania brasileira. Como é que nada fechou? Cristiano Ronaldo. Uhum. Não é, Ronaldo? Essa é de PS3, ok? Eu não tenho PS4 ainda. O meu amor, a sua gordinha é favorita. Claro que é a favorita. Não tem outra. Tem que abrir devagar, né? Porque se for uma bomba, eu não quero morrer, gente. Hum. Vamos ver isso. Olha agora esse tipo de blusa, viu? Olha isso, gente. Que louco, velho. Adoro blusas assim. Isso é legal. Olha aí, gente. Ficou louco. Então eu conheço. Essa foi outra razão por que eu o encontrei online. Basicamente. E vai ficar boa, porque eu vou emagrecer até um pouquinho apertar. Um pouquinho. Mas eu vou me emagrecer mais. Até o ano que vem. Eu não vou perder a blusa, não. Cuidado. Pode ser. Ok. Oh. Isso é de nós duas. É a coisa perdida. Estava aqui. Elas acharam que tinha perdido. Isso aqui é para pôr na árvore? Claro. Olha, galera. Para pôr na árvore de Natal junto com o Darth Vader agora. Ele está explicando isso. Mais pops, 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 pop, pops. Qual é? Uh, Smike. Estou estranho. Estou estranho. Estou estranho. É a fantasia do Ghostbusters. É tipo... Eu amo esse fita. Assim, tipo, deixa eu só te perguntar se você está me chamando de fedido. Porque... Amo esse perfume muito. É o perfume que eu mais usava no Brasil, velho. Esse é o perfume que eu mais usava no Brasil, velho. Esse é o perfume que eu mais usava no Brasil, velho. Esse é o perfume que eu mais usava no Brasil, velho. Ferrari Black, mano. É quase impossível encontrar. Olha isso. Nossa, que louco demais. Gostei. Eu não quero ir com isso. Eu quero esmerar a bola. Eu quero esmerar a bola? Oh, meu Deus. Galera, a gordinha achou que ela era o primeiro, né? Ela achou que era o primeiro, mas não. Esse aqui é o quarto. Eu sei. Eu sei o que ele vai fazer hoje. E... Eu gosto muito. E dizem que esse é o melhor que tem. Sim. Mas pra eu jogar isso, tem que jogar o primeiro, o segundo e o terceiro, se eu não me engano. Dizem aí nos computadores quem joga videogame e me fala, ok? Galera, e agora é o presente do Barclay. Barclay? Aqui ele está. O que eu faço? Givete! Fereza! Givete! 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 Barclay! Givete! Givete! Oh, meu Deus! Givete! 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 É assim que acabou o Natal gente Mas com muita felicidade Sim e sabe porque gente Porque não houve nenhuma uva passa E nada que comemos E pra falar sobre isso Vocês tem um videozinho que a gente falou no começo do vídeo Vai lá assistir e tá na descrição também Mas esse foi o mais do Natal pra vocês Provavelmente deve sair mais um videozinho aí esse ano ainda pra vocês Não sabemos ainda mas vamos tentar fazer mais um Antes de que acabe o 2017 né É Mas é isso não se esqueça de deixar aquele grande like Compartilha Comenta Se inscreva aqui no logozinho do Casal América Que a gente tá aí rumo sei lá quantos inscritos Não se esquecem de assistir os dois últimos videos Estão na tela agora Vão lá assistam e deixem um grande like Até o próximo Natal Até o próximo video E tamo junto Misturado E Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal